Você é todo estranho, o zóio fica direto mexendo, parece até que é cego, será que não tá me vendo? Ei, Javi, tá ouvindo? Eu tô aqui, ó! Arrimar desse povo que vê um cego é falar alto e gritar, eu sou cego do zóio, mas meu ouvido é bom de escutar. Quando eu ouvi sua canção de amargura, já fiquei até imaginando a figura. Se é feia por fora, nem me importa, há mal de que por dentro eu sinto que é uma doçura. Nossa, ceguinho, que triste de imaginar, querer abrir os olhos, nada de enxergar, querer ir pelos cantos e tudo tropeçar. Tal qual o assunto preto que vive no escuro a cantar. Ah, azul mirinha, já tô ficando irritado. Ceguinho nem é meu nome, e assim não quero ser charada. O que tá nos papéis registrados é Benedito Pinto Salgado. Hoje, menino, a cegueira que eu tô no pós, seu mamarinho, aprendi muitas coisas na vida. Hoje que eu tô doendo a minha carreira. Eu ia viver angustiada. Um dia, caiu um cisco no meu olho e eu não via nada. A minha vida nem é tão sofrida. Não vejo do teu jeito. Mas eu posso sentir a vida do jeito que ela é bem colorida. Eu não tô entendendo de tentar falar. Como é ver saber das coisas e das forças e enxergar? Ao se falar, eu consigo imaginar. Tocando no seu rosto, eu consigo te decifrar. E sob as cores, fecha os olhos, que eu vou te explicar. O azul é como o vento no rosto a tocar. O amarelo e a anjada é a chama do fogo a queimar. O silva é como o tronco das árvores que por aí está. O vermelho é a cru da paixão. É o que eu tô sentindo por você no fundo do meu coração. Ai, não fala assim que eu já sinto arrepio. Seu corpo estremece e parece uma louva no silvo. E quando tu toca em mim, mais nada eu consigo enxergar. Já quer fechar os olhos de você ficar. Ai, eu quero é pegar sua bingada e balançar ela pra lá e tratar. Ah, Vi, então você tá resumindo. Consegue o tocador? Passe já pra casa que seu pai está à sua procura. Agora, vambora! Ai, 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 fugir não dá mais. Eu não tô ouvindo. Eu tô sentindo um batante na parte de trás. Ah, esse aí é o capanga de meu pai. Deixe ele, homem. O Benedito não se acarpe a opinião que nem tudo tá perdido. Vá amanhã na minha casa. Entre no concurso que nosso caso será resolvido. Minha flor, eu vou sim. Agora não tem mais pra onde correr. Faça o que puder só pra ver você. E assim o pai de Zumirinha, homem rico de muitas passas, preocupado com a possibilidade da filha ficar no cúmulo pó, realiza o concurso e pôr-pê-me. Aquele que ganhar o concurso, receberá a mão da sua filha em casamento e o dote. Vamos ao concurso. Pessoal, o próximo candidato pediu pra vocês ficar com os olhos vendados, tapados. Pessoal, o próximo candidato pediu pra vocês ficar com os olhos vendados. Pessoal, o próximo candidato pediu pra vocês ficar com os olhos vendados. Pessoal, o próximo candidato pediu pra vocês ficar com os olhos vendados. Pessoal, o próximo candidato pediu pra vocês ficar com os olhos vendados. Se beija, esse é meu amor e quero que todo mundo veja. Tira a vinda, bora! Mulher, eu não acredito no que eu tô enxergando. Minha filha nos braços de um cego. Não era isso que nós tava planejando. Com baldinho, pro casal ele só importa o amor. E isso deu pra ver que tem de rodão. A gente não fez esse evento com a nossa filha se casar? Se ela já escolheu o seu noivo, nós temos que apoiar. Então chame logo o padre pra ser igual a realizar. Se é de bom consentimento, digam sim para oficializá-lo, mas lembra? Sim! Esse casório nos deixa uma grande lição. Tem gente que vê coisas que jamais existirão. Outros ficam cedos diante de coisas que vêm na sua cara estão. A cada dia que passa, nós precisamos mais aprender. Não basta apenas enxergar, é preciso saber ver. E nessa noite de festa, minha gente, eu lembro maledamente o que os olhos não veem. O coração tem jeito! Inspirados no culto de amor, de Benedita e Zumbiria, a Juliana Pela Pega demonstra que o coração vai sentir mais forte a festa de João João. E passa para pagar essa energia! Vamos cumprimentar o público! Opa! Cumprimentar! Boa noite! Alto e beijo! Boa noite!